Pensa no amanhã super divertida, com alegria e muita diversão. Foi assim que começou o dia para mais de 3 mil crianças que fazem parte dos projetos sociais da Prefeitura de Cuiabá. Por aqui, tudo o que a criança gosta. Mais de 10 mil picolés, pipoca à vontade, lanches, água e até os heróis do cinema e do sonho das meninas. Por onde se olhava, eram crianças de 0 a 14 anos que não paravam um só minuto, nem mesmo para dar entrevista, como essas garotinhas, por exemplo. O que você está mais gostando aqui? Do Papai Noel. É? E você? É, eu estou mais gostando da festa toda. Da festa? E você? Eu estou gostando de tudo. É? O que você já fez hoje? Hoje eu já brinquei, já comi pipoca. Já foi no Papai Noel? Já. Você fez algum pedido para ele? Não. Vai lá e pede um brinquedo para ele. Eu vou pedir uma Barbie. Uma Barbie? E eu vou pedir uma maquiagem. E você? Eu vou pedir um celular. O projeto é uma organização da Secretaria Municipal de Assistência Social e a primeira-dama do município, Virginia Mendes, que beneficiou aquelas crianças do Ciminina, PET, ProJovem e do Serviço de Fortalecimento de Vínculo dos Centros de Referências de Assistência Social, os CRAES. O secretário de Assistência Social falou desse momento tão importante para as crianças. São crianças que estiveram conosco o ano inteiro no nosso Centro de Referência de Assistência Social, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no PET, no ProJovem, no Ciminina. Então hoje eles estão tendo a oportunidade de se encontrar, de confraternizar, de ter a oportunidade de brincar e participar das diversas atrações que nós trouxemos para eles aqui, inclusive o Papai Noel. E todas essas crianças vão receber presente. E no Complexo Dom Aquino Correia, está sendo realizada a festa do Papai Noel. Isso aqui é a casa dele. Um detalhe muito bacana, que essas crianças que fazem parte de projetos sociais, elas se encantam com um velhinho. Bem jovem, mas é o velhinho. Papai Noel, qual que é a mensagem para todas essas crianças? Essas crianças são o futuro da nossa sociedade. Parabéns a todos os organizadores, mas deixo aqui um Feliz Natal, boas festas, felicidade e que sejam todos felizes. Você gosta do Papai Noel? Gosto. É? Dá um abraço aí. Esse aqui já pegou, abraçou o Papai Noel. O ginásio Dom Aquino, o espaço que recebeu as crianças, ficou completamente lotado de brinquedos e as crianças que aguardavam para receber, talvez, o único presente de Natal. O prefeito de Cuiabá, acompanhado da primeira-dama, Virginia Mendes, ressaltou esse momento tanto para as crianças quanto para as secretarias envolvidas. Eu agradeço todos esses parceiros, agradeço a primeira-dama, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, que articularam essa belíssima festa aqui, que vai presentear milhares de crianças aí nesse Natal. É um prazer muito grande estar aqui e certamente uma alegria muito grande no coração de todos aqueles que colaboraram para que hoje essas crianças pudessem receber esta festa e esse presente. Algumas crianças não têm nenhum presente, não conseguem ganhar dos seus pais pela dificuldade financeira, então é uma alegria muito grande para a gente conseguir fazer essa alegria para elas hoje. Os parceiros do projeto, como o Shopping Popular, também manifestou a alegria de participar da festa. Para nós é muita felicidade poder estar o Shopping Popular, contribuindo com a Prefeitura na questão dos brinquedos, para deixar essas crianças todas felizes e alegres.